Próximo jogo. Camareira! Jogo das frases, por favor, todos de pé. Vamos responder a essa pergunta. O que uma Miss Universo não deveria dizer em seu discurso? Gente, beleza é besteira. E eu como de tudo. Colaram meus dedos. E nós estamos aqui muito felizes. Muito boa, muito boa. Hai, Hitler. Público. Discurso! 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 Aê! Muito bem, senhoras e senhores, a gente vai para o intervalo agora. Só que antes, a gente vai armar mais uma propaganda surpresa. O Telão vai falar quem vai jogar esse intervalo. Muito bem, eu e Andy Wilson vamos jogar. A gente vai ter que abrir uma caixa, pegar um objeto que a gente não sabe qual é. E vai ter que vender esse objeto. Uma propaganda de 30 segundos no meio do intervalo comercial. No máximo. Não sai daí, hein, que a gente já volta com muita categoria. E aí Aplausos. 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 Tchau, tchau.